Descoberto o tema do próximo evento do Roblox? O quê? Não acredito! Começou a votação do Innovation Awards com itens grátis? E Roblox está lançando uma nova função, mas não para o Brasil, entre outras notícias. Então, desde já, peço para vocês deixarem um like para ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! E antes de começar as notícias, pessoal, vocês devem ter acompanhado que esse final de semana a gente foi na Gamescom, uma das maiores feiras de games do mundo. Então, a gente queria agradecer, primeiramente, ao Roblox por ter nos convidado para participar. Realmente foi muito legal. Muito obrigado, Roblox. Também queria agradecer a todos os criadores que a gente conheceu lá. Tanto os criadores que a gente já acompanhava e admirava, como os criadores novos. Foi muito legal conhecer vocês. Também agradecer a todos os inscritos, famílias, pais, mães que vieram conversar com a gente, tirar foto com a gente. Foi muito legal ter esse contato com vocês. Veio muita gente. A gente já tinha conhecido o inscrito, mas não tanto nessa quantidade. Realmente foi impressionante saber que a gente tinha tanta gente que gosta da gente. E um agradecimento especial, principalmente, para quem foi assistir as nossas apresentações. A gente estava com medo que talvez não desse tanta gente ou não desse ninguém. E não. Todas as apresentações estavam cheias, algumas delas até lotadas. Então, muito obrigado você que parou um tempinho seu para poder assistir as nossas apresentações. Sim, nós ficamos muito felizes com todo o retorno, todo o carinho que nós recebemos. O Victor comentou de todos os inscritos, as famílias que vieram conversar com a gente, todos os criadores de conteúdo. Muito obrigada. Esse foi o nosso primeiro evento que a gente participou e vocês já fizeram ele especial. Que lindo, cara! E falando na Gamescom, através da Gamescom conseguimos ter algumas informações novas sobre o Roblox no Brasil. Gamescom Latam. Aqui está a taxa de crescimento do Roblox no Brasil, desde o primeiro trimestre de 2023. Usuários diariamente ativos. Mais 25%. Horas de engajamento. Mais 21%. Bookings, mais 60%. Então, vocês podem ver que realmente, pelos números, o Roblox está cada dia crescendo mais aqui no Brasil. E também pudemos descobrir quais são os jogos favoritos dos brasileiros. Gamescom Latam. As duas experiências mais jogadas no Brasil são Murder Mystery 2 e Blox Fruit. Blox Fruit eu acho que eu já imaginava, mas Murder Mystery 2, mesmo sendo um jogo muito popular, ele é um jogo extremamente antigo e ele é um dos jogos mais jogados no Brasil até hoje. E nós também temos participação, porque quem acompanha nossas lives e nossas gameplays sabem que a gente sempre está gravando Murder Mystery 2. E também outra coisa, isso é muito importante o Roblox ver o crescimento no Brasil e poder trazer mais coisas, mais eventos para cá. A gente merece. Certamente que sim. Inclusive, para quem acompanha a gente nas redes sociais, viu que a gente conseguiu conhecer o J. Parry, chefe da comunidade global. Sim, a gente conseguiu conhecer e tirar uma foto com o dos chefões do Roblox. E muita gente veio me perguntar, Vitor, você perguntou para ele sobre o servidor brasileiro? Não. Bem, pessoal, eu não falo inglês. Já foi difícil pedir para tirar uma foto com ele. Imagina eu conseguir perguntar sobre um servidor brasileiro. Mas não. Infelizmente, não falaram nada sobre o servidor brasileiro nesse evento. Mas saindo um pouco do tema da Gamescom e falando em Brasil, o Roblox está lançando uma nova função para o catálogo de celular, mas não para o Brasil. Desde o dia 28 de junho, o Roblox começou a testar o lançamento da categoria Escolhas de hoje, no catálogo. Ela aparecerá apenas para jogadores dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, com Roblox em inglês. Então, o Roblox lançou uma nova categoria para o catálogo de itens, mas é exclusivo desses três países, Canadá, Reino Unido e Estados Unidos, e também só está disponível para o celular. Ou seja, você não consegue acessar pelo computador, nem por consoles. Então, infelizmente, aqui no Brasil a gente não tem. Basicamente, é uma sugestão de itens que deve trocar todo dia. Então, é meio que o Roblox está testando todo dia oferecer alguns itens específicos para quem entrar no catálogo. Se isso der certo nesses países, devem chegar para os outros, inclusive para o Brasil. Pois assim espero! E se você acompanha a gente, vocês devem saber que agora, em setembro, temos o Innovation Wars junto com a RDC. Sendo a RDC, a feira de desenvolvedores, onde o Roblox anuncia todas as novidades que vão chegar na plataforma. E o Innovation Wars é uma premiação da Roblox. Seria tipo o Oscar do Roblox. E a Fernanda odeia quando eu falo o Oscar do Roblox. Chega! E, inclusive, essa semana foi aberto o Hub de Votação. E agora você já pode votar nos indicados. O início das votações do Innovation Wars 2024 já tem data marcada. Segunda-feira, dia 7 de julho, às 2 horas da tarde. Além das votações normais, esse ano, algumas categorias terão apenas 24 horas para serem votadas. E, como sempre, temos itens grátis. Então, sim, você já pode entrar lá no Hub do evento e votar nos seus favoritos. Mas, Vitor, e como eu ganho os itens grátis? Você ganha pontos justamente votando. E, com esses pontos, você pode adquirir os itens. A cada dia do evento, a partir do dia 2 de julho até o dia 13 de julho, haverá votações diárias. Com isso, você ganhará pontos e poderá comprar itens de graça. O esquema de entrar no mapa para votar nas categorias e ter categorias diárias, o que te obriga a votar todo dia, até aí eu achei legal. Você acaba movimentando e sempre está entrando uma categoria nova. Uma coisa que eu não achei tão legal que eles implementaram nessa é que você vai votar. E caso a experiência que você votou ganhe, você ganha uns pontos extras, facilitando com que você adquira os itens grátis. Isso eu não achei tão legal, porque meio que você força o pessoal a votar já nos favoritos, porque eles vão ter mais chance de ganhar do que votar realmente no mapa que eles gostam. E isso pode acabar causando que mapas mais conhecidos acabem ganhando, porque as pessoas acabam achando que eles têm mais chances de ganhar, o que acaba desfavorecendo mapas menos conhecidos. Pessoal, uma pequena correção de uma informação que saiu depois que a gente gravou esse vídeo. Caso você vote em quem você acha que vai ganhar aqui e acerte, realmente você vai ganhar os pontos a mais, mas isso não vai interferir para o vencedor. A única pontuação que interfere para o vencedor é essa votação aqui em quem você realmente quer que ganha. Então um não interfere no outro, você pode votar em quem realmente você acha que merece ganhar. Inclusive você já pode ver todos os itens que estão disponíveis grátis e a quantidade de pontos necessárias para cada um deles. São no total 5 itens, o mais barato custando 10 pontos e o mais caro custando 750 pontos. E pela primeira vez na história, pela primeira vez na história, temos um youtuber brasileiro concorrendo à premiação. Pela primeira vez na história dos prêmios do Blox e Innovation Awards, temos um brasileiro indicado ao prêmio de melhor vídeo do ano. O vídeo indicado é a final do Boca Juniors vs Botafogo na Copa Roblox, do Santos Mazinha. Então sim, o vídeo do final do campeonato da Copa Roblox está concorrendo como o melhor vídeo de youtuber de Roblox. Lembrando que ele não é o primeiro brasileiro a concorrer ao prêmio. O ano passado a gente teve um criador, o GC, concorrendo como o melhor item lá, inclusive ganhando. Ele é o primeiro youtuber concorrendo com o vídeo, o que realmente é muito legal. Infelizmente não tem como a gente votar nele porque é uma das categorias que não é votada pelo público, e sim pelo Roblox. Infelizmente, né? Se a gente pudesse votar, com certeza já era quase garantido que eles iam conseguir. Mas a gente não parte as esperanças, a gente quer Copa Roblox ganhadora sim. E pra vocês verem como ele tem realmente muita chance de ganhar, um dos maiores youtubers de Roblox do mundo, o Quick Craft, disse que o vídeo da Copa Roblox era um dos favoritos dele. Em seu vídeo mais recente sobre o Roblox Innovation Awards, Quick Craft, em meio à categoria Melhor Vídeo Vídeo Star, fala sobre a Copa Roblox de Santos Mazinha, e da sua partida ao vivo na Gamescom Latam. Quick Craft diz que é muito fã e que votaria sem dúvidas na Copa Roblox. Então, realmente, muitas chances dele ganhar. Se você quiser entrar e votar nas categorias, é só procurar o mapa Prêmios de Inovação Roblox 2024, Centro de Votação. Adoro. E falando em Innovation Awards, talvez através do mapa do Innovation Awards, o pessoal descobriu qual vai ser o tema do próximo evento do Roblox. Dentro do mapa do Innovation Awards 2024, entre duas categorias de melhor direção criativa e tecnologia, você consegue chegar a um lugar secreto. E esse lugar secreto tendo uma palmeira, talvez sendo uma dica que o evento de verão começa a ser planejado. Então sim, se você entrar num lugar muito específico do mapa, você consegue chegar numa plataforma escondida. E naquela plataforma simplesmente tem uma palmeira, que normalmente é muito associada da verão. O que poderia ser um indicativo de que o próximo tema do próximo evento do Roblox tem a ver com verão. É, levando em consideração que lá já é verão, começou o mês passado, e vai até setembro. Então, podemos estar aí a qualquer momento desse evento, né? Entre esse mês e agosto, no máximo até começo de setembro. É, não só isso. A gente tem que lembrar também que no evento do The Hunt tinham easter eggs de coisas antigas do Roblox. E depois a gente foi descobrir que o próximo evento do Roblox era baseado nas versões antigas, que foi o The Classic. Coincidência? Acho que não! Mas bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui então, espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like. Também é muito importante se inscrever, a gente chegou nos 400 mil inscritos, agora a nossa próxima meta é no meio milhão. Então comenta aí nos comentários se você assistiu até o final, casal meio milhão. Vamos ficando por aqui, até a próxima pessoal. Tchau! E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal, até a próxima! E aí E aí